Um dos homens mais procurados do Brasil acaba de ser preso aqui em São Paulo. Jackson, conhecido como Daco, de 44 anos, estava foragido... Quanto tempo, Edu, que ele estava foragido? Há quase 20 anos. É um velho conhecido da polícia. Daco é condenado por participar de roubo a banco, ataques contra policiais. Eu vou trazer a reportagem. Onde ele foi preso? Ó, vejo a polícia militar. Valinhos, interior de São Paulo, vai ser trazido para a capital paulista? Vai ser trazido, então? Atenção para essa notícia. Um dos homens mais procurados pela polícia de São Paulo acaba de ser preso. Tem reportagem em balança. Equipes do BAEP e do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público cumpriram um mandado de prisão em busca e apreensão logo pela manhã. Jackson de Oliveira Santos, de 44 anos, estava foragido desde 2005. Ele morava nesta casa no bairro Vale Verde, em Valinhos, junto com a esposa. Contamos com o apoio do Ministério Público, que confirmou as informações e conseguiu junto à justiça um mandado de busca e apreensão. Então, na data de hoje, nós realizamos a busca aqui na residência dele. Localizamos alguns objetos ilícitos, como arma de fogo, uma pistola 9mm, munição e vários equipamentos que são comumente utilizados por pessoas que praticam roubos a banco. O paradeiro dele foi descoberto pelo setor de inteligência do BAEP de Campinas, em conjunto com o GAECO, após uma semana de investigação. Jackson cumpria a pena pelo crime de tráfico de drogas na penitenciária de Casa Branca, em São Paulo. Em 2005, quando recebeu o benefício da saídinha, não voltou mais para a prisão e, desde então, está foragido há quase 20 anos. Segundo a polícia, ele é suspeito de envolvimento a ataques contra forças policiais em 2006 e também roubos a bancos que aconteceram na cidade de Arassatuba em 2021 e no Mato Grosso no ano passado. Na casa do suspeito, as equipes apreenderam uma pistola calibre 9mm municiada, além de um vasto material. Então, roupas táticas, botas, mochilas, tipos de lanternas táticas, lunetas para colocar em fuzis e armas longas e agora o indivíduo vai ser conduzido para a delegacia de Valinhos. Uma ferramenta que pode ser usada para a fabricação de explosivos e uma máquina de contar dinheiro chamaram a atenção da polícia. Ele alegou que essa máquina é dele há muito tempo, que ele usa desde quando saiu da cadeia para contar dinheiro do crime. Uma roupa tática camuflada de uso militar também estava entre o material apreendido. A roupa, segundo a polícia, é muito usada em ações criminosas a ataques a banco. É uma roupa camuflada, ele alega que ele realiza caça, porém nós suspeitamos que essa roupa seja utilizada para roubos a estabelecimentos bancários e carro forte. O criminoso alega trabalhar como entregador por aplicativo atualmente e disse que ainda está envolvido com tráfico de drogas. Sobre os outros crimes, ele nega envolvimento. Ele está foragido desde 2005 da penitenciária de Casa Branca. Ele saiu de saídinha e não voltou. Então ele saiu de saídinha e cometeu todos esses crimes. Foi só preso agora em 2024. O homem foi encaminhado para a delegacia de Valinhos, onde permaneceu preso. Ele também responde por um homicídio que cometeu em Campinas e cumpre pena por associação ao tráfico. Agora, Jackson também deve ser indiciado por porte legal de arma e uso de documentação falsa, já que estava usando um outro nome. Ele também vai ser investigado pelo envolvimento nos roubos a bancos. Segundo a polícia, ele é suspeito de ser um dos organizadores e responsável pelo fornecimento de armas.